Bom dia pessoal, essa manhã estamos aqui com esses carneiros soltos, vamos ver a luta do seu Chico para pegar, principalmente esse que é mais bravo. É meu pessoal, vamos ver aqui. Eita, eu não vi a corda aí. A corda está onde? Está em cima ela aí, essa filha. Vamos, vamos. A outra filha. Vamos. Que é que vai lá, sim, vai só ver ali. Nossa cordinha está aí. Arroja o pessoal. Esse aqui é mais... Esse aqui é mais montinho? Você tem que derravar a sua pôr da lavoura, enquanto eu não fizer o rabisco lá, né, mãe? Vai sim, professor. Mas se levar ele solto, ele... Pode ser que ele... Desapareça no meio do mundo. Aí o senhor fica o rapidez dele. Tá vendo? Como é que tu vai fazer? Fala aí, meu vô. Fala ali assim. O doutor é bravo, gente. Deixa eu abrir aqui. Olha, pessoal, uma belezura. O pavão aqui todo se amostrando logo cedo. Abrei do leque, né, amor? É sim. Bonito, né, amor? É sim. E é isso aí, pessoal. E depois a gente... Continua de novo, né, meu anjo? É sim, pessoal. Mostrando mais um pouco da nossa rotina aqui com vocês. É isso aí, pessoal. Pronto, pessoal. Minha esposa tá aqui chegando terra no restante do milho, né, meu anjo? É, pessoal. Porque eu ia hoje pra dona menina, mas eu tava acertando o negócio. E... Não depois de manhã. Aí passou do horário. De meio dia pra tarde. Aí como esse milho tá todo virando devido ao vento, que tá ventando demais aqui. Não chegamos terra pros pés dele. E agora o vento quando sopa ele tá virando, né, amor? A terra que a gente botou foi pouca, né? Foi pouca. Não, mas era pra gente ter chegado terra nos pés dele. Mas era muito seca a terra, né? Era. E agora a terra molhou. E tá virando o milho, pessoal. Aí a gente vai não ter prejuízo. Vamos trabalhar em vão, né, amor? Tá em tempo ainda. A hora é essa de chegar a terra no milho, né? Aí agora falta bem pouquinho só, né? Naquele dia a gente tava botando, mas... Toma que a chuva não foi mais. A gente deu uma paradinha, não foi? É sim. O milho tá bonito, pessoal. Então vamos cuidar de roçado, né? Terminar de chegar a terra no milho. E se for da vontade de Deus, amanhã vai pro serviço, né? Tem nome de regiões. Aí eu vou dar uma paradinha, pessoal. Só pra dar uma ajudinha ali pra gente terminar logo. De chegar a terra nesse meio. Depois a gente mostra pra vocês. É isso aí. Meu esposo tá aqui. E a gente já terminamos de chegar a terra no milho, né, meu anjo? É isso aí, pessoal. E a outra parte que faltava, né? Como é? Limpar essa macaqueira demora. Até malícia que soma. É, como aqui era um terreno que tinha muita malícia. É. Aí a gente tem que tá limpando também. Tinha capim, aí tem bastante capimzinho já e malícia de novo. Pequena, sujeira, né? É isso aí, pessoal. Muita malícia, muito capim. E a gente tá limpando aqui e chegando terra pros pés de milho. A parte do milho já finalizou, né? Agora vai limpar esse roçadinho de macaqueira. Limpa o que limpar hoje. Amanhã a gente não pode tá aqui porque a gente vamos trabalhar na rua amanhã com fé em Deus. Amanhã, se for da vontade de Deus, é quarta-feira, né, meu anjo? É sim. Quarta, quinta, sexta. Ou até o sábado mesmo, se for um dia bom de sol, a gente tamo lá também, né, meu anjo? É sim. Pois é, pessoal. Vou começar daqui de baixo. Amanhã tem mato que é. A gente tem que deixar, pessoal, e enche. Aí a gente tamo... Pegando uma terrinha que já tem... Ó, bacana. Aí, ó. Pegandozinho com o meu amor contorno e rumo. É, o feijãozinho tá bonito. Tudo tá bonito, né, meu amor? É sim, pessoal. Tá tudo lindo. E depois dessa chuva, nossas lavourinhas, teve outra vida. Como tá bonito. Tá indiferente, né, amor? É sim. Tá tudo bonitinho. Feijãozinho no fundo da cova aqui, ó. As macaxeiras que a gente plantou. Tem bastante feijão de arroz pra plantar. Para aquele que já tá fulorando lá em cima, né, meu anjo? É. Aí, a malícia já não... Já não toma força, né, amor? É sim. O milho já tá sobriando aqui a macaxeira, né, amor? É, mas quando chega a época da colheita, né? Aí a gente vai plantar outra roça aí no lugar do milho, né? No lugar do milho, é. Não tem muito mato não, é, mas chegando até a gente tirar alguns matinhos que tá por dentro, né? É verdade. E aqui é as canas que você plantou, né? É. Não posso nem tá... Não posso nem ter oito de cana, né, amor? Pode ir. Cortar. Pode arrancar pensando que é... Capim. Capim, né, amor? E a macaxeirinha tá bonita, né? Tá bonitinha. Graças a Deus. É. Pois é, pessoal. Vou dar uma paradinha aqui e depois a gente continua mostrando a nossa trabalhada por aqui hoje, né? É isso aí, pessoal. Graças a Deus. Por isso é uma tarde maravilhosa aqui de sol quente, né, meu anjo? É sim. Pois é, pessoal. Eu e minha esposa estamos agora limpando essa rocinha de macaxeira aqui e o feijãozinho, né, meu anjo? É verdade. No finalzinho da cova tem feijão de arranca plantada. Tá bonitinho, mas tem bastante capim já pequeno crescendo e uma liça por dentro a gente já tá limpando aqui. Pra deixar a roça limpinha. Porque se deixar, cresce, né, meu anjo? É verdade, pessoal. Se deixar mesmo, o mato toma de conta, ó, como já tá o capim. Esse capim chovendo é ligeirinho demais pra nascer. Graças a Deus, cheguei no terra com o pé do milho agora. Ventou muito. E ainda riou deles ainda. A gente levantou escorando com terra no pé, né, meu anjo? É sim. Deu uma arrumada, aí tá direitinho. Tá direitinho. Aí, o moço não vai dar coisa pra lá pra o filho do tribunal. Vanda, mas amanhã que cai em Deus, logo cedo, tá certo, porque... Ainda vou no depósito de compartimento, aí quer ficar certo. Comprar não, já tá comprado. Vou só pegar, né, meu amor? É sim. Vamos tirar certo de tarde pra gente chegar a terra pro pé desse milho, porque... E, ó... Podia estar trabalhando, tá trabalhando hoje no rabisco, mas... Não vai dar, não. Tá faltando uma... Comprar umas coisas ainda, né, amor? É. Depois a gente... Esperar chegar... Trocadinho pra ir ajeitando, né? É. Mas a gente terá coberta. Se chover... Eles estiverem no par, já tem onde eles tinham parado a chuva. Já estão lá deitados, pessoal, é? Já estão lá. O filho ali agora, não é, amor? É sim, estão lá. Graças a Deus. Apagarzinho a gente vai ao longo. Tem que ajeitar com carinho, porque... Qualquer coisa aqui quebra a... Usar da maniva. Arranca o feijão de podra. O meu feijão de arranca, né, meu amor? É sim, pessoal. Ó, as macaceirinhas aí. Minha esposa tá limpando. Olha como tá bonitinho aí o caminho aí. Chegando terra pro pé da macaceira, né, meu amor? É sim. E assim a gente vamos devagarzinho aqui. Eu imagino. Depois a gente continua de novo, pessoal. Mostrando. Olha, pessoal. Meu esposo tá aqui trabalhando. E é isso aí, pessoal. Tamo aqui na... Limpeza aqui da roça. Tamo... Limpando os matos que tem aqui. Porque se deixar... Avantei. Já limpei no milho. Quando faltar, já chegamos terra pros pés dele que ele tá rariando. E temos que fazer isso, porque a gente... Veve de roça. Assim... Veve na roça. Tem que fazer isso, né, meu amor? É sim. Senão o mato toma de conta. Ó. Tem que saber... Tem que achar o pé da macaceira, porque senão... A... Achar da porta nem morro. Tem que fazer isso lá. Tem que fazer isso lá. Tem que... Tem que fazer isso lá. Tem que fazer isso lá. E agora tá deu uma estiadinha, não foi? Foi. Graças a Deus. Tudo a gente tem que dar graças a Deus, né, meu amor? Se fazer isso aí... Como não deu tempo para ir para o serviço do seu desce hoje, amanhã com o fã em dois a gente Como fica bonitinho o roçado limpo né, depois dessa limpa que a gente deu como já ficou outra vida né Roça Mas será que também precisa errar né amor, dar uma limpezinha? Mesma coisa, os campinzinhos estão sujindo também né Mas falta aquela bolada ali em baixo que eu vinha limpando, eu dei uma paradinha para mostrar ele aqui trabalhando e o que a gente está fazendo né Eu vou dar uma paradinha para continuar limpando os matinhos por aqui pessoal Ficou uma benção Sabia não é o único país, aprendi como fazer aqui terra, foi amor? Não sei se foi comigo, mas a pessoa aprende, vai praticando aprender Eu vou dar uma paradinha aqui e depois a gente mostra mais Tá certo, terminamos agora a limpa aqui do feijão, como é do... Feijão e a macaxeira E a macaxeira É, feijão e a macaxeira Limpemos tudo, chegamos terra Está uma maravilha Limpemos também por aqui ó Cheguemos uma terra por aqui também Como aqui tem pouco mato, a gente não vai limpar agora Vamos plantar uma cimenta Temer muito? É sim pessoal Vem ter que a chuva está boa E... Vamos plantar uma cimenta Se ela quer plantar outra qualidade de cimenta E aí a gente vamos plantar É a binema aqui ó, a micazinha Graças a Deus está bonitinho O velho está soprando Essa daqui é toda bonitinha Toda nascidinha né mãe? É sim pessoal O feijão de corda também já está todo saindo ó Daqui os dias está bonitinho né amor? É, o feijão de corda está... Está exuberante Nascendo ó Está começando já os brotinhos É, está saindo devagarinho Daqui os dias a gente mostra de novo a vocês Como é que vai estar bonitinho Justão é E agora o meu amor vai... É... Plantar a cimenta ali em cima de nós É sim pessoal A forma que a gente está fazendo vai mostrando a vocês Pois é Pessoal, minha esposa está aqui organizando o canteiro Para a gente fazer uma plantação Ou batatinha ou beterraba Que a gente está aqui com as sementes já né mãe? Uhum Como a terra está molhadinha Aí a gente vai aproveitar para fazer um plantinho aqui Como a gente não tem galinha para estar ciscando por aqui né? Pode ser assim o canteiro né? E apoio E apoio Como a terra está foca né mãe? É assim É assim As araras estão passando aqui fazendo barulho As araras estão passando aqui fazendo barulho Isso É uma coisa que a gente tem que ver com as que 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 tem que ver com as coisas estão? E agora está bom de plantar, não é? Ele não pode ser até alto, não é? Meu amor vai plantar o que aqui agora? A batatinha? Vamos. Dá bacia. Meu amor, tu vai plantar até pai, não é? Também. A distância, meu amor, um pai, não é? É. É? Eu acho que sim. Sempre a marca dos brotinhos para cima. É. Mesmo que não está nascida direitinho, você bota a parte que vai sair os brotinhos para cima também. Qual é esse de, de perto? Pouco. Se quiser aqui. É, bem pouquinho até. Tô com braço, com pelo, pescoço, de milho, que ela sai de mim, meu. Tem um pelo. Descobre. E aí pessoal. Aqui a gente tem batatinha, né? Tem deus. Tem deus. Pode ser aqui, né? Pode. Tem deus. Tem deus. Tem deus. Tem deus. Tem deus. que tá saindo? É, pra cima. Essas marquinhas de broto, pra cima. Vamos dar uma paradinha por aqui, pessoal. Depois a gente volta mostrando a vocês quando terminar. É isso aí, pessoal. Pois é, pessoal. Nós temos aqui a a batatinha, não foi, meu anjo? É sim, pessoal. Batatinha inglesa. Aí tá aí plantada, vamos esperar ela brotar, né? É. Quem sabe vai dar uns frutos. Quem gravou? Não foi, meu, plantando? Não gravou no outro canteiro, meu anjo? Tô plantando. Agora vai plantar a beterraba nesse outro, que era pra gente ter plantado no maior tempo. Tava meio estiado. Tava estiado demais. Aí a gente deixou pra plantar agora. Beterraba. Pedir a Deus que em nome de Jesus dê tudo certo. É, meu anjo? É sim. Já plantamos aqui o quê, meu? A pimenta, foi? Pimenta biquinha, mas não nasceu ainda. Demora, né? Agora que choveu, né? Eu sei que acelera o processo mais rápido. Ah, a pimenta invocada. É quantas é, meu? Eu tô mais doce. Ó. Ó. Do mesmo jeito da pedra do meu rim que eu que eu tirei. Se sobrar a gente guarda pra plantar depois. A distância. Acho que é de um palmo pra outro, que quando ela bota as batatas na terra é grandinha, né? Aqui, né? Uhum. Muito fundo não, né? Não. Entendido. A beia a gente soltou neste ano pessoal, mas tem mesmo que rebentou de manívio ali embaixo, não foi, amor? É pessoal, a gente solta ela, dá uma carreira por aí. Sempre a gente solta, o animal da gente é solto. A bichinha precisa dar um passeio também. Qualquer dia eu vou mais ela na cidade, dar um passeio. Né, amor? Olha, vai render. Não é todo mundo que gosta de beterraba, mas sabendo fazer uns pratos diferenciados. Até quem não gosta, dá pra saborear essa delícia. Porque a beterraba é o suco, ela cozinhada na sopa, na salada. Beterraba é bom suco, amor. É bom pra saúde, né? É sim. Não sei se é que tem, amor. Tem? Pra vender eu ainda não vi nessa feira. Vai aí, perfeito. Tô já terminando. Tudo do plantar. Aqui nasceu é louco, né, amor? É sim. Acho que a folha dele é da cor dessa folha Dessa batata, né, amor? Pronto, pessoal, terminemos Vamos ver aqui o que é que vai dar E vamos guardar essa cimento, né, amor? É sim, depois a gente pode fazer outro prantinho novamente, né? Outro pranteiro, né? É, depois Pois é, pessoal, graças a Deus Peguemos aqui O final do nosso dia a dia, né, meu anjo? E aquelas palmas que a gente ainda pode aprantar É pouquinho Eu tô com raiva dessas palmas Que ela encheu minha mão de espinho, pessoal Ainda vai aprantar, meu amor? É, arrumar um pontinho por aí pra aprantar elas Quem pegar já tem medo Não é assim Pode botar elas beirando as canas aqui, né? Aonde? Aqui? Não, a gente vai passar como se aí Tá se furando, minha linda Pois é, pessoal A gente vai arrumar um cantinho Pra botar essas palmas Depois a gente mostra pra vocês É isso aí, pessoal Pessoal, a Bela Chega, Bela Olha Eita, meu pai Chega, Bela Bora brincar Nós temos de novo, pessoal Porque a gente tá por aqui Porque lá embaixo, ó Se a gente for pra lá Ela arrebenta as macacinhas e tudo isso Tá aqui, pessoal Tem uma novidade gostosa pra nós Nessa tarde aqui E cheirosa, né, meu anjo? Graças a Deus, pessoal Mar do céu Por surpresa Minha esposa gosta muito de jaca dura, né, amor? É, pessoal Eu como jaca mole Mas A minha preferência é jaca dura Mas temos que agradecer a Deus, pessoal Olha pra aqui Olha ela ali, ó Tem que cortar com cuidado, né, amor? É a primeira jaca que De muitas que vai botar, né, amor? É, meu anjo Mas tem uma visita aqui Nas folhas O que foi? É uma razinha escondida ali, ó Tá, fila pra mim Era uma visita, ó Cadê ela? O que? Ali, a A razinha? Olha ela ali Aí Entra essas folhas Faz medo, amor Olha, pessoal Uma benha Benha quer me atacar Que não quer deixar tirar a chaca Meu amor Meu amor Meu amor Eu vou partir ela agora Porque essa hora eu não como jaca mole Mas amanhã a gente vamos partir É, meu anjo Amanhã a gente mostra o resultado dessa delícia Eita, chega a tocar água na boca Logo cedo, vamos A gente faz assim, ó A gente faz aqui, ó Olha, olha Eita, olha Aí Então tem uns colegas que gostam Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sai, B Eu tenho uns colegas muito que gostam de jaca mole, pessoal Olha O Siba Olha a Siba A jaquinha mole Siba gelada Misael A jaquinha mole Gelada também É muito bom Natural também Essa hora Essa hora não Mas a tarde Ai Sai, Bela A Bela já tá sentindo o cheiro da jaca A Bela tá sentindo o cheiro, pessoal E ela quer a jaca Tu quer a jaca, né, Bela? Bela, tu quer a jaca Olha como ela fica Pois é, pessoal Tá aqui essa jaquinha mole Tirada agora do pé Convido cada um de vocês Pra vir se deliciar Com ela E amanhã a gente parte ela, né, meu anjo? É sim Amanhã a gente mostra o resultado Dessa jaca deliciosa A primeira jaca De muitas que a gente vai virar, né, meu anjo? É aqui, nesse pezinho Não precisa que ela dura Mas é mole O pé é duro Agora já que é mole, pessoal A gente também tá no pé em outra Ela quer brincar Cadê o brinquedo, Bela? Já largou o brinquedo aonde? Vai buscar, vai Ela tá cheirando Ela tá cheirando Um pingo que tá correndo no chão Do leite, meu Cheirando, ó A gente agora vai tirar a batata Chega Traquinha Vai buscar o brinquedo, vai Pois é, pessoal Tá aqui essa jaca maravilhosa Maravilhosa, pessoal Vai ser uma delícia Que a gente vai provar dela amanhã, né, meu anjo? Convido cada um de vocês Pra vir se deliciar dessa jaca E amanhã eu parto ela Pra ver a cor do bag E a trocância que ela é, né, amor? A trocância É a, como é assim? A jubirância Como é? A jubirância Pra ver se é uma jaca deliciosa Exuberante Saborosa Saborosa Vânia E do seu 10 lá de São Paulo Você gosta de jaca molha? Tirei agora a primeira Se você estivesse aqui comia Né, meu anjo? É sim Mas se sintam aqui, né? Amanhã a gente vai provar junto Essa delícia Eita, o seu Jairso também Ele gosta muito de jaca molha Ele disse Gosta muito Olha, quem sabe Quando eles virem por aqui Já tem jaca molha, né, meu anjo? É sim Começou a amadurecer Sempre vai ter agora, né? Sempre vai ter Pois é, pessoal Tá aqui E é isso aí, pessoal Pois é, pessoal Aqui O buraco Que eu tô fazendo Pra plantar a paima, né, amor? É sim, pessoal É só pra fazer uma receitinha Uma experiência E ver o que é que dá Aqui, esse plantinho Mas a gente ainda não plantou Vamos plantar esse pouquinho aqui E quem planta a palma As palmas não Não quer muito espaço, não Com qualquer pedacinho Dá pra plantar a palma Não tem problema de sombra Essas coisas não Que ela cresce assim, né? É, né, amor? Uhum Já tava descontando o quanto aqui, né, amor? É sim E é pouco o plantio É só uma experiência Pra gente ver Como é que vai ficar, né? Como é que vai dar Essas palmas aqui, né? É sim Pois é, pessoal Graças a Deus Só ainda tem amendoim aqui Aqui não fiquei ontem Ficou ontem? O menino Ficou, quebrotou Amendoim não me deu Graças a Deus, né, pessoal? Tá aqui, ó Deixa eu olhar aqui Até aqui de bosta Até o inhame Pois é, pessoal Graças a Deus Tá aqui, ó As palminhas Que a minha esposa Mandou plantar Tô plantando Graças a Deus E Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Tanto pra gente Como pra cada um de vocês Aí no outro lado Né, meu Gil? É sim, pessoal E vai um abraço Pra Maiara A filha de Sueli Que completou ano, né? A nossa escrita Que é de Recife Né? Que o Senhor abençoe Grandemente A vida dela Que tá completando 13 anos hoje Todos os aniversariantes Também um abraço E todos os nossos inscritos Seguidores Cada um que acompanha Nosso trabalho Um abraço, né? Um abraço, né? Um abraço também para O pai dela também O seu Auxílio 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 E o irmão É E o filho dele também Eu não sei o nome dele Mas vai um abraço também Para a família Né? Para toda a família Pois é E a dona Sueli E a menina que tá Completando ano A filha desse casal Um abraço pro filho também E um abraço pra todos vocês Em nome de Jesus Que Deus ilumine a vida De todos vocês Levando paz Saúde Felicidade Tudo de bom E que Deus dê Bastante livramento A cada um de vocês A vinda do trabalho E aqueles que também Vão pro trabalho Que Deus dê também Livramento Aqueles As crianças que tá saindo Do colégio também Deus dê livramento Aqueles que vão pro colégio também E a todos Do mundo inteiro Que Deus dê livramento Também hoje Pois é pessoal Que Deus ilumine a todos Espero que cada um goste Do nosso conteúdo Né? Ativa o sininho Né? Compartilhe com a gente Né meu amor? Se inscrevendo E é isso aí pessoal Que Deus ilumine a todos Que todos fiquem com Deus pessoal Tchau pessoal Todos fiquem com Deus Tchau pessoal